E aí galera, eu sou o Pedro Ângelo, repórter do GPS, e eu vou conversar daqui a pouco com o Rogério Flauzino, vocalista do Jota Quest, que se apresenta aqui em Brasília no dia 22, sábado, no Nilson Nelson. Confere aí! Boa tarde, Rogério! Tudo bem? É um prazer estar falando com você. Eu sei que os fãs de Brasília estão muito ansiosos para esse show no fim de semana. O Jota Quest faz show esse sábado aqui em Brasília para comemorar os 25 anos da banda nessa turnê que vocês estão fazendo. Qual fase a banda vive hoje? Em primeiro lugar, prazer falar com vocês aí da GPS. Rapaz, que eu acho que é uma fase muito boa, assim. Eu acho que é a fase onde a nossa maturidade pessoal, né, pela idade e tal, ela se encontra aí com essa vontade de seguir em frente, cara. Tá sendo uma coisa muito prazerosa, assim. Eu acho que a gente luta a vida toda para alcançar um lugar, assim. E, de repente, a gente chega aqui juntos, fortes, vivos, né? Porque eu acho que essa turnê, ela celebra, além de mais que celebrar os 25 anos do primeiro álbum da banda, é celebrar estar vivo. E isso junto, porque a gente podia contar aqui com muitos motivos, mas a vida tá nos dando mais essa oportunidade. Então, a gente tá fazendo uma festa de aniversário, festa de aniversário de uma banda tem que ser com show, tem que ser com festa no palco e tudo. E é uma fase boa. Eu acho que a gente tá conseguindo entregar um lance que nós definitivamente não conseguiríamos quando éramos mais jovens, pela falta de experiência, pela falta de vivência e tal. A gente agora tá mais equilibrada, e a gente adquiriu um jogo de cintura na carreira, ao longo desse tempo todo. Então, tá muito bom de viver isso, de sentir essa energia acumulada da galera de 25 anos sobre as canções e tal. Então, é uma ótima fase. Ah, que legal. É energia e experiência, né? Tudo acumulado. E falando de você, o que mudou no Rogério de 25 anos atrás pro Rogério de hoje? Legal, cara. Além dos cabelos brancos, né? Que eu faço ficar louro pra dar uma disfarçada. Cara, eu vou te falar, não mudou muita coisa. Nesse ímpeto aí de, sabe, de querer realizar as coisas, de querer, né? Eu sempre, a música sempre foi uma mola messa na minha vida. Comecei a cantar com muito jovem, com 13 anos. Eu não sei o que é a vida sem, pelo menos de tempos em tempos, subir no palco e cantar pra galera. Essa é a minha vida. Então, não mudou muita coisa. Continuo assim, eu acordo de manhã e falo assim, o que eu tenho que fazer? Qual é a próxima? Qual é a próxima aventura? Vamos nessa. Vamos lá. Boto, fico botando lenha na fogueira. Eu sou muito ansioso, até passo da conta. Eu sei disso. Os meninos, vira e mexe, tem que ficar me segurando. Então, não mudou muito. Eu só, obviamente, sou mais experiente agora. Sou mais... Era um... No início da banda, a gente era, puta, molecada, solteiro, toda aquela confusão. Sempre fui muito festeiro. E agora eu sou pai de família e tal. Eu não tenho mais aquela... Aquela mesma disposição, né? Pra night. Mas eu acho que não mudou. Mudou muito pouco. Sim, entendi. Então, apesar de você não ter mudado tanto, a indústria mudou, né? E desde CD, streaming, hoje tem TikTok, que também já interfere muito na indústria da música. Essas coisas chegam a mudar a sua forma de escrever, de produzir música? Cara, é... Bom, a gente vem sofrendo... Não vou usar nem essa palavra. A gente vem passando por essas mudanças há muito tempo. Quando a gente chegou na gravadora, conseguimos um contrato. Pô, que massa, vai ser nosso primeiro disco. Aí o cara falou assim, disco não, CD. Não, não vai ter vinil, não. Ai, o sonho era ter um vinil. E aí, no primeiro disco, já veio o CD. E aí, tudo bem. Entendeu? Eu acho que a maior mudança mesmo tem a ver com o digital, obviamente, né? Que você sempre teve... A indústria sempre trabalhou pra vender um conteúdo físico e, de repente, ele não existe mais. Agora ele é digital. Você tem que entrar em algum lugar pra você poder ter acesso àquilo ali. Isso é uma mudança, realmente. Eu acho que se ganha muito, se ganhou muito, se ganha muito, mas também se perdeu muito no caminho, assim, eu acho que eu... Da pirataria física pra mudança, a pirataria física que gerou uma queda de vendas absurda no mundo, na indústria da música, eu acho que a gente demorou de 10 a 15 anos pra se recuperar. Acho que a galera, talvez, não tenha entendido o tamanho da... Principalmente pro nosso segmento do pop rock e da MPB, de uma forma geral, que sempre foi bancada pelas grandes gravadoras, né? Os artistas eram descobertos e lançados e cuidados pelas companhias. Do final dos anos 90, quando vem a pirataria, logo depois a gente entra na coisa do MP3, até a chegada do Spotify da vida, tem uma barriga de quase 15 anos, as gravadoras, a primeira coisa que elas fizeram quando elas viram que elas não iam vender mais do que elas sempre venderam foi demitir todo mundo, mandar artista embora, não contratar mais ninguém, enxuga, 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 enxuga. Isso gerou, cara, um buraco, né? De uma geração inteira de artistas, de músicos e tudo mais, que sempre foram cuidados por essa turma. Por outro lado, muitos outros artistas que nunca dependeram muito dessas grandes companhias, souberam se virar muito bem e o mercado brasileiro mudou completamente. Completamente. Então, tem isso lá, tem um lado bom e também tem um lado ruim. Era legal também você ter um apontamento, você ter um direcionamento. Nossa fase, que era moldada, você tinha as grandes gravadoras, você tinha as rádios, jovens, você tinha MTV, você tinha um monte de coisa. Então, durante um tempo, isso houve um hiato muito grande e eu consigo perceber uma renovação de público muito a partir da chegada do Spotify. Por quê? Porque a roda financeira desse mercado começa a girar de novo. E, com isso, novos artistas, novas turmas, novas histórias. Olha o que a gente está assistindo agora. Ok, tem uma coisa meio pós-pandemia. Vamos lá, a quantidade de festivais, a quantidade de estilos estilos diferentes, novas gerações, a coisa está bombando. Por quê? Porque está rolando uma grana aí. E é bom rolar uma grana, porque é essa grana que banca os projetos artísticos, que banca as mudanças, que banca tudo que os artistas querem fazer, enfim, e a evolução disso tudo. Então, é legal, cara, nós estamos aí, eu acho que, apesar de tudo, a gente vem sabendo lidar com isso tudo aí que vem acontecendo e estamos prontos para o futuro aí. Estamos em paz com o futuro. Que venha, o que tiver que vir, vamos matar no peito e chutar para o gol. Sim, é legal. Você falou desses novos artistas que aparecem, porque nesses 25 anos o Jota Quest fez várias parcerias, cantou junto com muita gente, gente grande mesmo. E dos novos artistas, desses que apareceram nos últimos anos, tem algum específico que você tenha essa vontade de tocar junto, de fazer uma colaboração, mas que ainda não aconteceu? Nossa, tem uma galera muito boa aí. Muito recente a gente fez, dos nossos últimos feats aí, a gente fez, além da nossa parceria com a Anitta ali, ainda em 2015, 2016, que acabou sendo muito bacana porque tinha o Nye Rogers também junto, que é um ícone do tipo de música que a gente curte fazer, que é música dançante, funk, soul, disco. a gente fez um lance com o Jão recentemente, eu acho o Jão um menino muito talentoso, muito bom, o Batuê é um menino muito bom, tá cheio de gente boa aí, cara, molecada de vários estilos, eu fico muito impressionado, a galera, tem uma galera vindo que também tem a ver com dança, com coreografia, como sei o que, que nunca foi uma coisa muito, nunca se deu muito valor para isso aqui no Brasil, assim, para valer como é na gringa, como a gente assiste nos Estados Unidos, tem uma turma toda se dedicando muito para isso, não é a minha para ver você dançar, mas apesar de a gente fazer música dançante, também, é uma das facetas do Jota, nunca me joguei nessa, mas eu vejo uma moçada se dedicando a isso, tem me chamado a atenção isso, como as pessoas estão se preocupando com o show, com o espetáculo, coisa que também para o nosso mundo pop rock, assim, e a gente sempre se preocupou com isso, acho que muitas bandas sempre se preocuparam, mas eu vejo artistas investindo realmente grana nisso, isso é muito legal, é muito louco, cara, porque para a gente que faz música baseada nas coisas que vêm de fora, então, assim, quem mexe com rock, no caso da G Black, Soul Funk Disco, são músicas gringas, músicas inventadas na gringa que a gente meio que abrasileira e leva para frente, mas eu acho que o Brasil, quem faz esse tipo de música aqui, nada contra a corrente, porque o Brasil é o país do samba, é o país do forró, é o país do sertanejo, é o país do funk do Rio de Janeiro que foi inventado lá, essas coisas que nascem aqui, que são só daqui, entendeu? e esse é o som daqui, essa é a música popular daqui, né? Eu acho que você olha para o mercado e você vê que isso, 80% da parada é isso, e o resto da galera é tipo a gente que fica meio ali, já tivemos nossos bons momentos, mas eu acho isso interessante, eu acho que a gente está o tempo todo desenvolvendo um jeito brasileiro de fazer as coisas e é isso que a gente tem que fazer, né? E eu vejo isso acontecendo, uma nova geração, multifacetada aí, e isso é muito interessante, é claro que toda nova geração, todo boom, um determinado artista faz um sucesso aí, vários querem fazer a mesma coisa, isso era assim na nossa época também, uma determinada banda bombava, pintavam várias bandas parecidas com aquela, com o passar dos anos algumas ficavam, outras não ficavam, porque é assim que funciona, e será assim, isso se repetirá, mas é inegável que o Brasil, a música pop brasileira, ela tem um jeito brasileiro de ser, e é isso que a difere, e é legal, a gente tem que estar atento a isso. Sim, essas novas gerações que estão surgindo, de músicas, de músicos e de estilos também, eles têm todas essas influências da música brasileira, da música americana, e você consegue enxergar a influência do Jota Quest em novos artistas de rock, ou mesmo assim, de um pop que também pega esse lado do rock? Rapaz, não sei, não sei de falar, eu acho que o, eu consigo falar do Jota, eu não consigo, eu não sei se, em primeiro lugar, nós também somos frutos de uma geração anterior à nossa, que a explosão do rock brasileiro dos anos 80 nos trouxe até aqui, eu era um adolescente de 13, 14, 15 anos e via aquilo explodindo e as bandas iam tocar no Rock in Rio, aquela loucura toda, aí vocês que são aí de Brasília, aí vem a Legião, aí eu fico desesperado, assim, eu falo, preciso ser, vamos montar uma banda e tal, e todos nós começamos a tocar nessa época, mas o Jota, conhece se formam no início dos anos 90, 93 ali, 94 e tal, e aí os meninos começaram a banda, eu cheguei a ter pouco depois, assim, no ímpeto de fazer uma banda de pop, rock, que fosse diferente das outras e o estilo escolhido falou, cara, vamos tocar outras coisas, aí falou, vamos tocar soul, funk, disco, a banda nasce desse jeito e com o passar do tempo a gente vai deixando que outras influências entrem nessa banda, então eu acho que o Jota, Quest é uma banda de 25, 27 anos que tem diversas influências e que o que eu acho que costura todos esses Jota Quest diferentes que aconteceram ao longo do tempo é o papo, porque a gente é portador da nossa própria mensagem, a gente escreve as letras, a gente faz os negócios, e aí hoje eu olho essa banda aí, então eu tô com a chance dessa banda aí, uma banda feliz, uma banda que se diverte, tá tocando, tá junto, uns amigos, aí os caras tocam e tal, e o tamanho que isso representa no cenário, ele varia muito, porque depende de quem tá ouvindo, depende se o cara gosta, se o cara se identifica ou não se identifica com a banda, o fato é que ela existe, ela está em atividade, ela não para de tentar criar o que ainda não criou, fazer, tocar no lugar onde ele não tocou, fazer espetáculo que ainda não fez, e tudo mais, e eu deixo a decisão de se a gente está influenciando ou não determinado estilo, seja lá quem for, para o ouvinte, cara, porque isso não me, isso não me, te falo de coração, isso não me toca tanto quanto a ideia de que a gente está aqui ainda, a gente está vivo, saca? Eu prefiro pensar no meu show do final de semana, que vai ser em Brasília e Goiânia, do que ficar pensando se a gente está influenciando, se a gente influenciou, se a gente tem algum tipo de responsabilidade sobre o que está acontecendo, eu não quero essa responsabilidade de jeito nenhum. Sim, é, vivos e relevantes, né, continuam, e... Não, com certeza. E Rogério, hoje, o que tem tocado na sua playlist? É, o que você está curtindo ouvir? Deixa eu pensar alguma coisa que seja, que seja maneira. Bom, eu ouço muito Coldplay, né, eu conheço Coldplay desde o comecinho, e eu venho acompanhando como Coldplay tem sabido jogar o jogo da melhor maneira possível, saca? Foi mudando o som e foi acompanhando aquilo tudo, e o que eles conseguem fazer nos discos e no palco é uma coisa, assim, fantástica, assim, é uma banda que continua lançando álbuns temáticos, e você consegue encontrar um fio condutor em tudo aquilo, na imagem, a parte gráfica, e tal, isso aí me encanta, assim, é uma coisa muito legal, é um som que me faz bem ouvir e tudo, é, putz, cara, eu ouço muita, eu ouço muita coisa, eu tenho escutado muito, cara, as coisas, é, que a minha filha vem trazendo, ela agora está com 15, mas ela sempre foi muito assim, pai, olha isso, então eu estou ouvindo muito a, a Billie Eilish, o, aquele menino que vai vir aqui agora, ele é muito bom mesmo, é, como é que ele chama, cara, o papai tá velho, Harry Styles, Styles, pô, a gente está ouvindo o tempo todo lá em casa, é, eu gosto muito do Bruno Mars, eu gosto muito desses caras todos, mas, e eu, e eu gosto muito de, eu gosto muito do Nat Hood, eu sou Nat direto, eu sou fã, assim, tipo de som que também me deixa mais tranquilo, assim, a vida já é tão punk, pra ficar ouvindo um negócio muito barulhento, assim, isso me deixa meio irritado, e eu gosto de, como eu já falei, cara, eu gosto de soul, punk, disco music, é, porque o Jota me trouxe isso, e eu gosto de rock e MPB, então eu fico ouvindo essas coisas constantemente, tal, eu gosto de, de música eletrônica suave, lounge music, e house, essas coisas eu ponho lá em casa também, e eu vou te falar o nome de um, ah, o nome, um, eu fico ouvindo, eu boto, eu tenho umas playlists que eu faço lá em casa, eu vou te mostrar, e, é variado, né, e, puxa, a música nova do Arctic Monkeys é foda demais, ontem a gente botou pra ouvir aqui no, o clipe, é, essa coisa de você tentar trazer uma, uma mudança, né, uma mudança pro som da banda, depois de um determinado tempo, é uma, é uma audácia, muito importante, é preciso que se tente, pelo menos, fazer esse tipo de coisa, de tempos em tempos, e é por isso que eu acho que o Coltley foi, tem ido tão bem também, é legal tentar, você pode até errar, mas a sua função é tentar. E eles encaixam muito nisso, que você falou de investir na apresentação, né, não só no estúdio, na música, no disco ali, mas também em toda essa experiência do show, que eles, sabe uma coisa, velho, a galera talvez não entenda, eu vi o Bono falando isso uma vez, eu fiquei chapado, assim, porque eu concordo, concordo muito com ele, o cara me perguntando pra ele, assim, bom, o tio é de 1980, né, primeiro disco, então, bom, se nós já estamos aí, os caras já estão com 50 anos de banda, quase, mas era, foi um tempo atrás, aí, parece que chega um tempo, e fica todo mundo meio que pressionando, assim, velho, vocês não vão acabar não, a banda vai acabar não, e tudo mais, e o cara meio que estava entrevistando ele, meio que dando uma, né, é isso, já fizemos de tudo, como é que é, até quando, o que vocês acham, quem sei o que, aí eu sei que o Bono virou pro cara e falou assim, ô irmão, o negócio é o seguinte, velho, o dia que você tiver a oportunidade, de subir no estado, subir ao palco de um estádio lotado, com 80 mil pessoas cantando sua música, você vai entender, porque nós nunca vamos parar, sacou? Bicho, o que se sente em cima de um palco, fazia um show com a galera cantando, não, não, não tem, como explicar, é legal você estar no estúdio, fazer um som, gravando uma música, porque você já fica imaginando, como se estiver tocando ela no palco, lógico, que tem artista que não gosta de fazer show, e tal também, ok, no problem, mas a gente gosta, e o que a gente tem sentido agora, ultimamente, eu acho que começou no acústico, e foram quase três anos de turnê, passamos várias vezes para o Brasil, inclusive, e o que a gente está sentindo agora, é uma coisa que a gente nunca tinha sentido, que é a força que tem uma canção de 25 anos, de 20 anos, de 22 anos, que o cara conheceu naquela época, o que ele vem ouvindo a vida dele inteira, num show atualmente, é muito mais forte, é muito mais poderoso, do que era quando você lançou a música, apesar do frescor do sucesso, se é uma coisa legal, geralmente é a molecada que está ali na sua frente, porque você também é molecada, mas quando isso passa, bicho, é uma energia fantástica, que a gente está sentindo, então, a gente redescobriu o nosso próprio repertório, a partir do acústico, e isso está acontecendo na 25 também, nós já passamos por oito capitais, sempre shows grandes, e lotados, está uma coisa muito legal. Seguindo nessa linha, vocês vieram em Brasília várias vezes já, com várias turnês, e o que mais te atrai na cidade, no público? Eu adoro Brasília, eu acho que, essa sempre me encantou, claro, obviamente a parte da arquitetura e tudo, mas eu acho que tem uma provocação em Brasília, Brasília é Brasília, Brasília é o centro nervoso, é a capital política do país, Brasília no Cerrado, eu recentemente estive na Chapada, e fiquei encantado, eu não tinha ido ainda, realmente, e aprendi muito sobre o Cerrado, e é tudo muito interessante, a gente consegue, interligar os pontos, quão interessante foi essa ideia de levar o centro do Brasil para o centro do Brasil, e Brasília tem essa provocação, de você, Renato Russo também ensinou muito para a gente sobre Brasília, através daquelas coisas que ele escrevia e tudo, então, quando a gente vai fazer show aí, e você canta aí uma música que seja uma música de protesto, como a Macacada Reunida, que aliás, música de protesto no Brasil não envelhece nunca, parece que você acabou de fazer, então, é uma Macacada Reunida, ou uma Dias Melhores, sacou? Dá aquele, você está entendendo? Coisa que às vezes você não sente em outros lugares, então, é sempre muito bom estar aí com vocês. Sim, e o contexto também é totalmente para que essas músicas tenham esse efeito mesmo, né? É, na verdade, essas canções não foram, as canções de sucesso do Jota, assim, pode dizer para você que 90% dessas músicas, elas foram feitas assim, sabe, aconteceu um negócio, não foi aquela coisa, vamos fazer uma música que vai falar disso, porque aí vai acontecer aquilo, porque não você ganha nada, não tem esse trem, cara, isso aí já é, essa programação, ela já é, no meu ponto de vista, ela já é prenúncio de que não vai dar certo, sabe, tem canções que a gente foi cozinhando, 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 não aconteceu nada, sacou? E essas canções que nasceram assim, então, assim, recebemos isso, a gente toca e tal, e vamos embora, e vamos viver essa experiência, sem ficar muito pragmático nas coisas, mas que aí é diferente, é. É, certo. E nesse show agora, sábado, que o Jota Quest vai fazer em Brasília, no Nilson Nelson, o que o fã pode esperar? Alguma novidade? O que é diferente das outras turnês? Cara, é o seguinte, é um show longo, são 25 músicas que marcaram a carreira, e mais algumas novidades que foram lançadas agora, no período da pandemia, que são canções que fazem parte do décimo álbum, que está quase chegando. além disso, é uma experiência audiovisual inédita na nossa caminhada. São conteúdos todos exclusivos, foram feitos, a gente está há dois anos bolando essa parada, tem uma passarela legal que a banda vai tocar lá na frente para a galera, é um lance muito... o pessoal que tem assistido tem curtido demais, tem momentos imersivos, tem muita coisa de silhueta, e aí o telão, ele toma a frente do negócio enquanto a gente está ali executando, e a gente nunca tinha feito, nunca tinha ido por esse caminho, e a ideia... a gente até pensou em fazer um show, que é uma celebração de 25 anos, vamos começar tocando do primeiro álbum, vamos até o último, mas no meio do que a gente falou assim, não, cara, a banda está em atividade, a gente está querendo fazer o que a gente ainda não fez, então precisava ser uma experiência nova para a banda também. Então essa história está sendo contada através dos mesmos integrantes, das mesmas canções, das principais canções, mas de uma forma diferente, olhando para o futuro, trazendo modernidade, trazendo um impacto visual, que é a nova geração, é isso que a gente está vivendo, a gente está no meio do futuro, o futuro é agora, então vamos, vamos, a gente precisa trazer um negócio de impacto, e é isso, e aí é uma experiência nova para a gente, o show tem duas horas e meia, e passa voando, sabe assim, é um negócio bem maneiro, e por isso o Nilson Nelson, que é um espaço assim, que tem um pé direito alto, para a gente poder montar os lances lá, e acho que vai ser bem legal. Não é uma retrospectiva, é uma celebração mesmo, né? É, é uma retrospectiva, não deixa de ser, só que, é isso aí, é o desafio, contar a mesma história, de uma forma diferente, a história é a nossa, a galera conhece, a galera viveu essa história com a gente, então acho que em primeiro lugar, foi trazer mais canções, vamos ter um show grande, tocar todos os dias, tem música, o cara vai para cá, vai para lá, volta, vai para frente, volta, uma nova agora, tudo misturado, mas interligado, por uma programação visual legal. Muito massa, muito massa. Então, para finalizar, qual música do Jota Quest, você dedicaria para Brasília, para o público de Brasília? Dias melhores, não tenho a menor dúvida. É essa. Obrigado, foi um prazer falar com você, viu Rogério, espero que você se divirta, eu percebi seu entusiasmo, falando desse show, desse fim de semana, que seja ótimo para você, para os fãs. Muita adrenalina boa, muita energia boa, nós estamos recebendo. Tchau.